Olá, ilustríssimos amigos, amigos e seguidores do canal Relíquias Históricas, duas moedas olímpicas que desapareceram do comércio. Isso mesmo, moeda do vôlei e moeda do basquete. A do vôlei é onde o Brasil é medalhista olímpico e todo jogador de vôlei do Brasil com certeza guarda uma moedinha dessa. Já a do basquete, a moeda colecionada em todos os Estados Unidos, os Estados Unidos são os reis do basquete, mas que eu tenho para falar para vocês sobre essas moedinhas, de que as duas moedas saíram com um defeito raro, que eleva muito o valor dessas moedas. De repente você pode ter em casa na sua coleção, ou guardado em algum lugar ou no cofre, é hora de dar uma conferida com maior calma nessas moedinhas do vôleibol e do basquete olímpico. Antes quero deixar meu convite a todos para me seguir em todas as redes sociais e não deixar de olhar as playlists, pessoal. Peço sempre também aquele joinha, aquele like, isso é muito importante para o canal, não custa nada, é só você clicar lá no joinha, tá? Isso é muito importante, faz muita falta para a gente. Peço só para mim não, peço para todo mundo, todo mundo que é criador de conteúdo, vai lá, não custa nada, dá um joinha para a pessoa. Quando eu vou ver um vídeo de início, já clico no joinha, mesmo que no final eu não goste muito do vídeo, mas eu boto o joinha porque só a coragem da pessoa estar lá pesquisando, nem todo mundo fala legal, nem todo mundo fala direito, mas a gente gagueja, mas a gente está começando, tá? Aliás, ninguém é perfeito, né, pessoal? Então vamos fortalecer os brasileiros, de fazer o Brasil ficar forte. Então vou mostrar no catálogo o valor dessas moedinhas olímpicas. Então a moedinha do vôlei aqui, chamada de cabeça dupla. Deixa eu ver, tá vendo? A moedinha do vôleibol, cabeça dupla. Então olha os valores dela aqui, o vôleibol, cabeça dupla, isso aumenta o valor dessa moeda em R$50. Tem também com a letra L do real deslocado, valendo R$20. E a palavra Brasil duplo, valendo R$30. Isso as moedas do vôleibol. Lembrando que ela é em condições normais, ela está valendo aí R$2, uma MBC, R$5 na soberba e R$10 uma flor de cunho. E aqui em cima, a moeda do basquete mão dupla, pessoal. Olha só, bem de perto. Tá? Então essa aqui é a moeda que vocês têm que olhar com uma lupa. A gente, em condições normais, fica meio difícil de ver a moeda, esse defeito nessa moeda. Tá? Então é a moeda forte, ela é de 2015, de moedas olímpicas aqui, ó. Basquete mão dupla está aí R$150. Em condições normais, ela vale flor de cunho aí R$10, mas a basquete mão dupla vale R$150. Então as duas moedas são do ano de 2015, uma do basquete e a outra do vôleibol. Pessoal, finalizando o vídeo, obrigado a todos pela atenção, forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Lindas moedas, né? Guarde, não? Não venda essa moeda baratinha, não. No futuro essas moedas vão sumir do comércio. Quase não se encontra mais. Essas moedas estão indo, igual água para fora do Brasil. Em cada Olimpíada que surge, mais moedas dessas estão indo embora. Você que tem a sua, guarde, não venda essa moeda baratinha, não. Guarda para a próxima geração, pelo menos. E aí Obrigado.